Olá! Pra você que tá aqui aonde, Davidson? No Liceu Piauiense, nesse teatro magnífico que a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente pode dar uma voltinha? Vamos dar uma volta aqui pra mostrar. Dá uma olhada. A gente vai ficar escuro, mas vocês podem olhar aqui atrás, ó. Esse teatro, ele é um teatro que é de 1876, se eu não me engano. Lindíssimo, belíssimo, aqui dentro da escola pública do Liceu Piauiense. Linda! Gente, eu tô muito encantada com esse teatro, não é, Dei? É uma escola que já é tombada, é um patrimônio histórico da humanidade. Tem a lenda dos Zacarias aqui na escola. Sim. Ai, a gente tá descendo aqui, a escada vai ficar até meio escuro, meio tenso aqui. Peraí que o Davidson vai passar aqui na frente. Mas aqui existe uma lenda que diz que o Zacarias, que inclusive leva o nome da escola Zacarias, que ele tá, inclusive, aqui nesse negócio ali, tá vendo? Dizem que ele foi enterrado ali dentro. Houve um maior conflito ontem à noite aqui, os meninos achando que realmente existia e ninguém conseguia dormir, mas a gente... Ai, meu Deus, que susto! Será o Zacarias, gente? Não, não é o Zacarias, é o Austin achando que é comediante da Praça Nossa, né? Mas vamos lá, que a gente vai mostrar. Olha lá o nosso Zacarias, gente. Não sei como é que o Zacarias fala. Ele ia falar iê iê, iê iê não é o Zacarias, ó. Bom, a gente vai mostrar pra vocês o final do YouHack, né? O YouHack Piauí, que rolou aqui no sábado e no domingo. Hoje a gente tá no... No domingo, rolou muita emoção, rolou muita lágrima e os professores estão ali, ó. Muita lágrima. Ó, essa galera que dá um oi, gente. Ô, são os sobreviventes do YouHack. Ah, esse aqui sempre se esconde, mas eu vou mostrar ele hoje aqui. Aqui o Felipe. Maravilhoso. Tá aqui também, só nos bastidores. E a gente vai mostrar pra vocês como que funciona, porque todo mundo fica assim, ah, acabou, eu queria mais. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, o que que acontece? Aqui nesse pátio, por exemplo, era cheio, era cheio de... De barracas montadas, cheio de ideias, cartazes colados. Aí, infelizmente, tudo acabou, a gente teve que tirar tudo pra devolver à escola. Porque segunda-feira tem aula normal. A gente ficou na biblioteca esse tempo todo, a biblioteca também já foi montada. É, vamos lá dar uma olhada na biblioteca, porque, inclusive, a gente tem que fazer um pouco de silêncio agora, né? Que acabou e o YouHack aconteceu dentro da biblioteca. Um negócio incrível, super subversivo. Isso, quebrando paradigmas, né? Fazer silêncio na biblioteca, eles tiveram as ideias mais criativas aqui. Aqui dentro. Peraí, deixa o Davidson entrar. Pronto. Olha só, gente. Aqui dentro, vou até falar baixinho. Aqui dentro, é onde vocês viram mais cedo nos outros, que aqui aconteciam todas as atividades. Já voltou tudo ao normal, tudo certinho. Mas aqui estava tomado de aluno, tendo ideias incríveis, ideias diferentes, e para mudar a educação do país. Então, assim, muito lindo, a ideia é muito subversiva. Achei isso incrível do YouHack, não foi? Pois é, o pessoal fez maior bagunça aqui. Mas é dessa bagunça que saiu ideias criativas dos protótipos que eles apresentaram agora no fim da tarde. Inclusive, esses protótipos, depois vocês podem olhar, eles vão estar no site do YouHack, que é youhack.org. E é muito importante que vocês vão lá e vejam os protótipos. Também tem as fotos. Também vai ter o que mais lá? Vai ter as fotos, vai ter todos os protótipos, vai ter todas as ideias bacanas dos meninos, vai ter todos os trabalhos dele lá. E aí, esse fight vai se montando. Já se montou com o Goiás, agora se monta com o Piauí. E o nosso próximo encontro é onde? No Espírito Santo. Então, a gente vai estar lá também. E esses vídeos que vocês estão vendo aqui, também estão no site do youhack.org. Ou também lá no YouTube, que vai ter lá um link no canal do Instituto Educa Digital, inclusive. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima, que é no Espírito Santo. Tchau, gente. Um abraço. Até mais.